E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com SkyGrid E galera, eu tenho umas notícias boas para falar que eu completei aquela nossa quest da Netherwart Mas quando eu consegui, tipo, as coisas aqui, eu completei a quest, eu esqueci dessa, eu completei a quest E então eu liberei uma nova ilha, que é aquela ilha ali, e a próxima quest é Crafty, uma poção de fogo Então galera, a gente vai ter que fazer assim, nós vamos ter que ir atrás dos ingredientes para fazer uma poção de fogo E que eu saiba, usando aqui minhas fontes de pesquisa, que eu estou pesquisando agora, eu preciso... Pera, é Fire Resistance? Meu Deus, é Fire Resistance, a gente precisa de Magma Cream Nossa Senhora, meu Deus, tá, mas beleza galera Bom, a gente vai precisar ir para o Nether, 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 Nether Bom galera, essa skin aqui é uma longa história, longa história, longos vídeos Então, fica para a próxima... Não vou explicar, não vou explicar Se você souber galera, comenta aí, eu quero ver... Não, na verdade eu quero ver quem sabe da onde é essa skin Quem acertar, ganha um biscoito Beleza, você viu que a gente chegando aqui perto, a gente... Nós podemos ver... Calma, 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 ó... Sai daqui Creeper! Nós podemos ver essas... Essas partículas muito loucas vindo aqui dessa... Desse portal Eu antes, eu tinha pensado que isso daqui era um portal, eu entrava aqui, pronto, pumba Mas não, aí eu me lembrei Isso daqui não é um portal, mas eu posso terminar o portal A gente faz assim, fechou, beleza, ali em cima também A gente só precisa de um flint Que a gente vai pegar aqui desse gravel Que a gente não tinha gravel, nem areia E agora a gente tem pelo menos um pouquinho de gravel e um pouquinho de areia Então a gente vai retirando o gravel Até dropar flint Vamos fazer aqui, né? Se vir, né? Se vir, porque tá... O flint, ele tá de férias, galera, ele tá de férias Ele tá... Nossa senhora Ele tem a capuco junto com o... Junto com o nosso personagem do The Escapist Mas, né? Ô flint, se você quiser vir assim, sabe, né? E ajudar, porque a galera tá... Tá precisando de você A gente já tem as coisas pra fazer você A gente só precisa de uma ajuda, cara Já sei, calma, calma, calma Vamos... Vamos utilizar a nossa... Nossa ajuda master Eu vou fazer uma pá de pedra Só pra... Só pra esse flint ficar com medo Eu vou precisar de um ferro, beleza Então vamos lá, abre a crafting table Pega isso daqui e faz uma pá Beleza Aí, ó, pá nele Aí, pá nele Pá nele, pá nele, pá nele, pá nele Você viu que é bem mais rápido agora Vai, vai, boa Conseguimos, conseguimos Então vamos lá, fez o bagulho aqui Colocou o flint Flint and steel Boa, galera Eu preciso levar algum bloco Acho que eu vou levar um pouco de netherrack E isso daqui, beleza Porque lá, lá vai ser meio... Lá vai ser meio provável que tenha netherrack Então vamos lá Abriu Aí, meu Deus, galera Vamos lá, vamos lá Vamos pro nether Vamos pro nether Que a gente vai ter que ir atrás De blaze road Pra fazer A... O trem principal do nether Nossa, eu já pensei que eu ia morrer, hein Eu pensei que eu já ia morrer Ah, sério 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 isso Sério isso Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Eu preciso voltar Eu preciso voltar Não dá, galera Não dá Eu preciso de bloco Calma, calma, calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir Nossa, eu tô imaginando eles vindo aqui Porque eles podem passar pelo portal Só um blaze É... Blaze atingir A... Ele passar Que ele já vai botar fogo na ilha inteira Pera, eu preciso de bloco Eu já sei onde eu vou Pera Tem um árvore aqui do lado Mas vai pegar fogo Não vale a pena pegar fogo Não vai... Que susto Eu já pensei que já tava Já tava tendo uma invasão de blaze aqui Eu já pensei nisso Calma, calma, calma Boa Boa, foi uma boa Foi uma boa Aquele zumbi ter explodido Aquele zumbi ter explodido Mas não foi uma boa Esse Creeper ter explodido Porque ele... Ele quebrou todos os itens Que tinha dropado Louco 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 Então calma, calma Vamos... Vamos pra... Pra ele aqui do lado E nós precisamos de blocos Nós precisamos de blocos Ele pode ter bloco Sai 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 daqui Boa, Creeper Boa, boa, boa Assim que eu gosto, Creeper Cooperando Você tem que cooperar com a gente Vamos lá pra última ilha Nossa última cartada Contra o Nether Beleza Eu preciso... Eu preciso de algum plano Sai daqui, Jorgin Jorgin, me... Desculpa, Jorgin Jorgin Jorgin, me respeita Jorgin, boa Boa, boa, boa Eu tava com medo de perder essa Enderpeel Essa Enderpeel Ela pode ser usada futuramente no futuro Futuramente no futuro Beleza A gente precisa de mais bloco Tá, essa daqui vai dar certo Guarda isso daqui Tá, a gente ainda tem mais 11 Pera, vamos pegar um pouco dessas Nether Rack aqui Calma Quebra aqui Quebra aqui Opa, boa Nether Rack aqui Boa Olha só quanto a Nether Rack Aqui vai ser boa, hein Aqui vai ser bom, ó Rapaz, a gente já pegou bastante Nether Rack 17 Boa Mais bloquinho Mais bloquinho E vamos tentar voltar pra lá 17 Lembra que eu tinha falado 17? Aí, ó 17 A gente volta Ele vai tá lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Eu vou fazer primeiro Uma Mais uma basezinha assim, né Só pra Beleza Aqueles Blaze estão lá embaixo Faz outra basezinha desse lado Só pra ter dois blocos assim de De segurança, galera Porque, meu Quanto Quanto mais Melhor Tá, beleza Eu vou usar o Oak em algumas partes Só pra dar aquele voluptominoso Aquela voluptopsidade Beleza A gente precisa de Magma Cream Ou seja Precisa do Do bagulhete Do Slime Então vamos lá Perto A gente vem aqui perto Quantos blocos? Tá, beleza Falta pouco Só Só não cair um Magma Cream em mim Que já tá bom demais Beleza Aí o que a gente faz Deixa o bichinho spawnar Ele vai cair aqui em cima Ele vai cair aqui em cima Ou não Eu espero que ele caia Beleza Veio um Veio um É esse um É Não veio um E era esse um Que a gente tinha que cuidar Beleza Aqui literalmente a gente teria nove blocos Então vamos lá Um Dois Três É mais espaço pro Magma Cream Um Dois Três E ainda sobra mais um Que a gente usa aqui atrás Beleza Boa Mais bloco A gente só precisa fazer esse Magma Cream Seguir a reta Seguir a linha Seguir a linha Ele tem que seguir a linha Ele não pode ser Não, 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 não Eu queria o pequenininho Eu queria o pequenininho Eu queria o pequenininho O pequenininho é mais fácil Beleza A gente precisa levar ele pra cá Boa Boa A gente vai fazendo isso daqui Ah, eu esqueci que ele pula Ele pula tipo muito alto Calma, calma Boa, boa, boa Conseguimos Vem, 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 vem É você que eu preciso Não Eu preciso do Seus Fi Por que que ele não dropa? Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus Seus Fi não tá dropando, hein Seus Fi não tá dropando, hein Seus Fi tá sendo meio falso, hein Eu preciso do Seus Fi Seus Fi tem que tá forte Vem, 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 vem Beleza, calma A gente precisa de mais bloquetas Precisa de mais bloquetas Porque, meu, não Não vai dar muito certo Ele precisa nascer Mas ele não nasce Aliás, o Zombie Pigman Que que é ali? É o Wither Skeleton? É o Wither Skeleton Beleza Será que ele tem Uma chance de dropar também? Ou ele dropa normal Como se fosse um mob normal Vamos Nasce Boa, 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 boa Boa, boa Boa, Magma Cream Boa Assim que se faz Assim que se faz Ai, ai, galera Pelo jeito vai ser difícil Calma, calma Vamos lá, gente Pega nossos Mais bloquinhos Mais bloquetas Mais bloquetas Pega mais um bloquete aqui Mais um bloquete aqui Mais um bloquete Outro bloquete Beleza Subiu Faz uma Uma paralela aqui, ó Só pra não Não ficar caindo Toda vez que a gente Nascer lá Beleza A gente precisa de mais bloquete Mais bloquete Mais bloquete Vamos dar uma olhada Nos spawns Pra ver como que está Os mobs Porque vai, né Vai saber Boa, 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 boa Boa É disso que eu queria Eu queria bastante bicho Eu queria bastante bicho Vamos lá, vamos lá Matou Oh, 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 oh Opa Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai, 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 vai Falta aquele ali Calma, calma Eu vou encerrar isso daqui logo Pronto Assim é mais fácil Opa Isso Quer me pegar por trás Assim Eita, mais um Filha da mãe, hein Filha da mãe, hein Beleza Fechei Eu consegui outro arco Consegui mais dois arcos E algumas flechas Beleza Olha, o que que tem Um Creeper ali Ah, meu Deus Calma aí, calma aí Vem pra cá, Creeper Vem, 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 ó Beleza A gente já aproveita Já dá um pulo aqui Não dá um pulo lá dentro Não dá um pulo lá dentro Falei pra não Falei pra não ir Beleza Estranho Não spawnou aquele esqueletinho Gente boa Estranho Mas beleza Vamos continuar A gente dá uma passadinha aqui dentro Nada Nada Calma, calma Vem pra cá Vem pra cá, filho Vem pra cá, filho Vem pra cá Isso Isso Boa Boa, 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 boa Boa Mais um bloquinho Mais um bloquinho Já tá mais um pra coleção Beleza Pega mais esses daqui, ó Esse granito Nether Brick Beleza Eu tô com mais bloquinho Vai ficar uma delícia O Nether Vai ficar uma explosão de sentimentos Vamos lá Come uma carninha aqui Só pra dar aquele poder, né, galera Beleza O que a gente precisaria Era de uma ponte mais forte aqui Porque, meu Senão os Magma Cube vão spawnar E vão já cair pra morte Não que eu não queira que eles morram Mas eu quero que eles morram aqui em cima, né Esse que é o problema Beleza Três Quatro Cinco Mais um Beleza Esse daqui é o máximo que eu tenho Vai, vai, vai Pode spawnar Vai, eu deixo Eu deixo Spawna Vou ficar aqui esperando Ah Não era isso que eu quis dizer Não Fala que eu não vou perder os itens Boa, 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 boa Funcionou Tá, ele tá lá ainda Será que ele ainda tá lá? Ele podia tá lá, hein Porque eu já ia lá pro Nedra Ele já tava lá Já tava só uma espadada Na cabeça dele Na caixota dele Calma Fala Tá, ele não Ele não tá Mas beleza, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Favorita o vídeo Pra ajudar na divulgação do canal Se inscreva no canal Pra receber todas as atualizações E até o próximo vídeo, galera Fuuu 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 Fuuu